Patos de Minas arrecadou 13,49% a mais do que estava previsto para o ano de 2022 A expectativa era que o município arrecadasse quase 674 milhões ao longo dos seis bimestres do ano Porém a soma foi de mais de R$ 776 milhões Os dados foram divulgados pela Secretaria de Finanças e Orçamento durante uma prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022 realizada na Câmara Municipal De fato nós tivemos uma arrecadação boa, a gente não pode fugir disso A gente está com uma economia crescente no município Nós fomos o quarto município com maior geração de empregos do estado de Minas Gerais E isso obviamente reflete na arrecadação Então sim, o ano de 2022 foi um ano bom Tem permitido que a gente possa expandir alguns serviços à população Mas também alguma parte disso vem em função de a gente ter tido uma alta inflação no ano de 2021 Parte desse reflexo aconteceu somente no ano de 2022 A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos da Câmara Municipal é presidida pelo vereador Carlito Que afirma estar satisfeito com a prestação de contas Realmente nós tivemos um ano muito bom As arrecadações que foram previstas, uma grande maioria se superaram as previsões E os índices de obrigatoriedade das prefeituras têm que cumprir Tanto da lei de análise fiscal quanto dos índices de gasto com pessoal Realmente foi um dos anos mais que teve uma folga Então assim que devido a arrecadação ter sido uma arrecadação boa Eles ficaram numa situação muito boa Então a gente espera que em 2023 possa acontecer um ano bom igual foi em 2022 Um dos parlamentares a abrir questionamentos durante a audiência pública Foi o Vitor Porto do partido Cidadania Se a gente for pensar num bolo, a parte maior é da União A parte metade é do Estado e a outra é do município que fica pequenininha E aí eu estava conversando com ele que existem alguns pontos de algumas secretarias Que a gente precisa melhorar a gestão e a gente conseguir mais dinheiro da União Mais dinheiro do Estado E aqui dentro do município a gente precisa ouvir a população Entender se, por exemplo, a gente pode cobrar multas de trânsito Que forma precisa ser cobrada Multas de lotes vagos Enfim, a gente precisa contribuir com isso Ouvir aquilo que a população está querendo E a gente fazer atender as reais necessidades da população Para Vitor, uma das áreas de grande complexidade Que precisa de maior atenção orçamentária em 2023 É a saúde Existe o faturamento do próprio paciente O hospital faz faturamento Ou seja, quando se acontece isso O município fatura os pacientes O que significa isso? A pessoa está indo lá no posto de saúde Está fazendo o cadastramento O posto de saúde está cumprindo metas Então aí sim a União vai fazer repasses Ou seja, a maioria das vezes que acontece no município O município tem que chegar e colocar dinheiro Tem que colocar investimento dentro da saúde Por quê? Porque existem muitas pessoas doentes e precisam ser atendidas Então teve uma arrecadação sim maior? Sim, sim teve exatamente nesse quadrimestre de 2022 Porém, a gente precisa melhorar toda essa gestão Tornar ela mais eficiente Buscar mais dinheiro da União e do Estado Para melhorar toda a estrutura que precisa ser melhorada 41% das despesas municipais foram empenhadas para a saúde 23% para a educação 10% para a administração pública 8% para o urbanismo 5% para a assistência social E outros 5% para transportes Além disso, 8% foi designado para as demais funções O que nós estamos procurando fazer é fazer um investimento Onde de fato está sendo necessário Reformando os espaços públicos Nós estamos criando, fazendo novas obras Novas UBSs que tem algumas em programação para serem feitas Escolas, creches Então o município tem feito essa ação De modo a retornar, de fato, como eu disse antes Esse recurso que a gente consegue por meio da arrecadação Para o nosso cidadão